Olá! Nesta aula, iremos aprender a fazer a montagem da biela. Eu vou, então, começar a montagem utilizando o componente principal dela, que é o corpo principal aqui. Então, eu abri essa peça, então, eu venho aqui em novo, daí criar a montagem a partir de peça. Eu seleciono a montagem aqui, dele já traz aqui na hora de iniciar a montagem aquele componente que já estava aberto. Então, eu só confirmo e ele já localiza esse componente aqui amarrado na origem da montagem também. Então, ele já está completamente definido e todos os componentes vão ficar em relação a este componente aqui. Agora, eu vou inserir a parte inferior da biela. Então, eu abri esse documento aqui no meu Solidworks. Aí, eu vou navegar Ctrl Tab até na nossa montagem, que é a montagem 1 aqui. Eu venho em Inserir Componentes, procuro o componente lá, no caso, o meu nome é Biela 2 aqui. Eu vou posicionar aproximadamente aqui na montagem. Clico e está aqui na montagem já. Aí, eu vou utilizar a ferramenta de posicionamento, alinhar pelos furos aqui. Vou no outro furo também. Pronto. Aí, eu só digo que as duas faces aqui são coincidentes. Então, já está posicionado esse outro componente aqui de baixo também. Veja que ele não consegue mais se mover. Agora, eu vou inserir as buchas aqui da biela. Então, eu abri o documento aqui, vou lá na montagem. Venho em Inserir Componentes. Biela 4, que é o nome da bucha aqui de cima. Posiciono aqui. Então, eu só posiciono aqui pelo diâmetro. E agora, para deixar ele centralizado, eu vou amarrar pelos planos. Vejam como é que eu vou fazer. Então, eu venho aqui, Biela 4, eu deixo o plano frontal aqui. E aqui, nessa outra peça, vou pegar o plano frontal dela também. Eu seguro o Ctrl, eu clico nos dois planos. E venho posicionar. E vejam, ele alinha pelo plano. Então, eu confirmo. E eu vou também inserir agora essa outra bucha aqui. Então, eu venho na montagem. Posiciono aqui. Posiciono pelo diâmetro. E agora, eu vou inserir essa relação aqui de outra forma. Eu vou utilizar um posicionamento avançado. Eu podia também alinhar pelos planos, mas eu também posso usar aqui. Posicionamento avançado. E tem aqui, largura. Então, tem as seleções de largura, que vai ser na peça aqui, as duas faces. E as seleções de guia, tu usa aqui, por exemplo. Aí, vejam que ele alinha da mesma forma. Então, eu confirmo. E eu vou ter que duplicar esse componente aqui para cima. Então, eu posso ou inserir novamente, ou segurar Ctrl, ou clicar no componente e arrastar ele. Eu prefiro usar assim, porque é mais rápido. Aí, eu vou primeiro girar aqui o componente. Para deixar ele mais ou menos na posição aqui e já reconhecer automaticamente. Então, agora, eu posiciono aqui. E eu vou utilizar de novo o posicionamento avançado. Largura, seleções de largura, a peça aqui. E guia, a peça base. Organizou. Eu confirmo. Confirmo novamente. Então, aqui está inseridas as buchas na biela. Agora, vamos inserir, então, para finalizar o modelo, os parafusos e as porcas. Então, eu abri aqui o parafuso e a porca. Vou lá na nossa montagem. Venho em inserir componentes. Aí, já boto aqui, o Hexbolt, que é o parafuso. Deixa aproximado aqui. Já vou copiar ele, porque eu sei que são dois. E já vou inserir também a porca aqui. Copio aqui para baixo. Boto dois. Agora, é só posicionar esses componentes. Vou dizer aqui. Concéntrico. Concéntrico também. Porca. Concéntrico. Concéntrico. Também aqui. Agora, é só botar as faces coincidentes aqui. Confirmo. As faces. Confirmo. Agora, é só a posição da bucha. Aqui. E a última. Aqui. Então, pronto. Confirmo. E aqui está modelado. E montada a biela. Nesta aula, aprendemos a realizar a montagem da biela. Eu espero que tenham gostado. E aí, eu espero que tenham gostado.